Música A partir de agora as universidades de Foz do Iguaçu vão fazer parte do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação, entre essas a UDC. Na última sexta-feira foi aprovado na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu o projeto que inclui as universidades do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa decisão inclui a estratégia da criação de políticas, incentivo e fomento voltadas para a área da tecnologia, pesquisa e inovação. Uma das metas do Conselho é criar e acompanhar a execução do Plano Municipal de Inovação, que vai aplicar metas e atividades para o setor. O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de agora, vai ter uma ampliação na composição de 17 para 24 membros representativos e acadêmicos. Os representantes são de instituições públicas e privadas, que atuam na área de tecnologia, órgãos e entidades como Secretarias Municipais de Comércio e Projetos Estratégicos, Tecnologia da Informação, Turismo e Indústria, da Câmara Municipal, Codifós, Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu, entre outros, e o Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, UDC. Os alunos do Ensino Fundamental participaram de uma palestra com a autora Heloísa Pietro. Ler é algo fundamental na vida de qualquer pessoa, principalmente para a criança. A leitura agrega conhecimento em todas as áreas, sobre qualquer assunto. Os alunos do Ensino Fundamental do Dinâmica receberam uma palestra da autora Heloísa Pietro, que nos falou sobre a importância de ler. As pessoas no Brasil, elas dizem assim, ah, agora não precisa mais do livro, porque tem o WhatsApp e tal. Mas o exercício do livro é muito diferente. Na Europa, nem se fala disso. As coisas se somam. O livro é o livro e tem o resto que também se acopla a ele. Você pensa bem o ato de ler. Você abre, você lê uma frase, dá um insight, separa e pensa. É muito diferente de você estar clicando e entrando na manada. Então, a leitura é uma forma de instrumentar a gente para ler a vida. Você tem uma percepção muito maior do outro, você entra ver o mundo de outras épocas, você entra na cabeça do outro. Isso tudo ajuda a lutar contra a intolerância, a pacificação das pessoas e também o desenvolvimento pessoal, né? Porque quem conhece, você lê às vezes e o livro te espelha coisas que são dentro de você. E você tem um processo de autoconhecimento também. Então, desde que foi inventada essa tecnologia da leitura, que já faz muitos séculos, ela não para, né? Então, a literatura é o manancial do conhecimento humano. Ali está toda a experiência do mundo. A autora também destacou a relação dos livros com o mundo atual e contou um pouco sobre a sua história. Sobre o livro que eles leram, que é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. É um livro que eu recontei, né? Mas é também um livro importantíssimo na minha obra. Então, eu vou falar um pouquinho da minha obra. O Alexandre Dumas foi meu objeto de mestrado, para você ter uma ideia, como eu gosto dele, né? E é um autor, assim, muito transformador. A maneira, por exemplo, Netflix copia a técnica do Alexandre Dumas. Então, eu vou falar um pouquinho desses grandes escritores que mudaram a maneira de narrar e, nessa maneira de narrar, tem um pensamento por trás. É isso que eu vou contar um pouquinho da história dele. E, finalmente, como isso influenciou a minha maneira de narrar e o meu olhar do mundo também. O Bloco, Congresso Internacional de Educação.